O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. Eu adorarei no oceano do Espírito, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, que léss' como fogo, O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Ao meu libertador, aquele que venceu, Eu terminei ao meu destino, Ao meu libertador, aquele que venceu, O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Eu me abrigarei, no oceano do Espírito, O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. O Espírito, o Espírito, o Espírito, que léss' como fogo, Vem o meu pentecostes, e enxer o novo. Amém. 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 Amém.